Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, prisão em Teoflotone. Um homem estava em fuga para o estado da Bahia, onde moram os parentes. O que ele fez? Um crime bárbaro em uma cidade do estado de São Paulo. Em Governador Valadares, resposta da polícia frente ao crime de homicídio, ocorrido no início da semana, perto da rodoviária, onde um homem foi esfaqueado no meio da rua. As programações do setembro amarelo em Governador Valadares, o recado tem sido dado. O importante é viver. E se for o caso, procure ajuda. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record